vai fazendo, tá bom, pessoal? E aí, olha só, quando eu estou lá na cauda do esfregaço, eu visualizo assim, as hemácias bem espalhadinhas, as plaquetas bem espalhadinhas e a célula, né, bem espalhadinha. Isso aqui é um neutrófilo segmentado, como vocês já viram na aula passada, na nossa prática, apresentando aí um, dois, três lóbulos, tá? Então, olha só uma plaqueta, olha só uma hemácia normocítica, normocrômica, tá? E aí, obviamente, que nessa perspectiva eu tenho a linha de maturação dos meus neutrófilos, que começa ali na stem cell, formando um tecido mieloide, e aí se diferencia nessa primeira célula aqui, olha, que eu chamo de mieloblasto. O mieloblasto é uma célula mieloide matura, que contém na sua estrutura nucleolus, que são exatamente estas estruturas que vocês estão visualizando aqui na ponta da seta. Estes nucleolus representam imaturidade celular, certo? Então, todas as vezes que vocês visualizarem uma lâmina, que encontrarem células com núcleo representando nucleolus, você pode ter certeza que é uma célula imatura, tá bom? E a característica do mieloblasto é justamente esta, é uma célula grande, né? Com citoplasma abundante, com núcleo grande, apresentando nucleolus em sua estrutura, tá? No citoplasma você vai encontrar um pouco de basofilia, como vocês estão vendo aqui, olha, pelo mesmo princípio da síntese proteica que a gente estudou lá nos eritroblastos, né? O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, sintetiza a proteína e por isso que você vê, né, esta coloração mais vasofílica no citoplasma de mieloblastos. Quase não se percebe a presença de grânulos, como vocês estão vendo aqui, né? Os grânulos vão ficar mais evidentes no pró-mielócito, no pró-mielócito, então você observa já a presença de bastante grânulos, é uma característica do pró-mielócito, tá? Um núcleo com a cromatina um pouco mais densa, né? O que você percebe desse núcleo para esse núcleo? É que a coloração ficou mais densa, né? E dessa forma, os nucleolus, eles podem ainda estar evidentes ou não, tá? Como aqui você já não consegue perceber a presença de tantos nucleolus assim, você consegue perceber sombra de nucleolus como essa daqui, olha, tá? Ou essa daqui, olha, certo? Mas não estão tão definidos quanto no mieloblasto. A principal característica do pró-mielócito é essa presença de granulações bastante grosseiras. Depois essa célula vai se dividir, né? Mitoticamente, assim como no mieloblasto se dividiu para o pró-mielócito. E aí eu tenho a formação da próxima maturação, que é o mielócito, tá? Olha lá, o mielócito já é uma célula com um núcleo um pouco mais reduzido, né? Um citoplasma um pouco mais reduzido, apresentando granulações mais finas do que é o pró-mielócito, certo? E já inicia o próximo estágio, que é um núcleo formando aqui, parecendo um caroço de feijão, né? Que ele vai invaginar-se para o próximo etapa aqui, olha, que é o metamielócito, que já lembra muito a estrutura do neutrófilo bastão, mas ainda tem um núcleo bastante grosso, né? E as granulações são tão finas quanto a do mielócito, certo? E aí depois se divide em bastões, certo? E os bastões ali, obviamente, já apresentam um núcleo não segmentado, granulações finas, características do neutrófilo, já são encontrados na circulação periférica, não é? Até 8% é normal você encontrar os bastonetes, certo? E aí, nessa sequência, mieloblasto, né? Divide, matura em promielócito, divide, matura em mielócito, né? E se divide em metamielócito, matura para bastão, e aí com o tempo, né? Isso aqui já cai na corrente sanguínea, certo? Já é comum a gente observar a presença de bastão, neutrófilo bastão ou bastonete na corrente sanguínea. Em questão de horas, esse núcleo não segmentado, ele passa a segmentar, como você está vendo aqui, olha, neutrófilo bilobulado ou segmentado, tá? E aí passa mais umas horinhas, segmenta em 3 lóbulos, mais algumas horinhas em 4 lóbulos, mais algumas horinhas em 5 lóbulos. É comum você ver neutrófilo, né? Segmentado bi, tri, tetra e penta lobulado. Quando você começa a enxergar neutrófilos acima dessas lobulações, 6 lobulações, 7, 8, 9 lobulações, são neutrófilos bastante antigos e esta é uma característica que reporta anemia carencial, né? Que a gente viu anemia carencial ferropriva, anemia carencial megaloblástica, você vai encontrar esses achados que são os neutrófilos hipersegmentados. Quando, professor, eu posso classificar um neutrófilo em neutrófilo hipersegmentado? É quando, né, você encontra acima de 5 lóbulos na estrutura do neutrófilo. 6, 7, 8 ou 9 já é considerado neutrófilo hipersegmentado, tá bom? E aí nessa estrutura de maturação, você percebe, né, que nessa maturação aqui, ela está indo aqui da esquerda para a direita, aonde mais maturo, né, está caminhando no sentido da direita, tá bom? E o mais imaturo está caminhando no sentido da esquerda, certo? Então, nesse sentido aqui, quando a gente observa, assim, a presença de neutrofilia com desvio à esquerda, o que que está falando nessa observação? Neutrofilia apresenta muito neutrófilos. Com desvio à esquerda significa que apresenta muitos neutrófilos, mas também apresenta neutrófilos jovens, muitos bastões, né, e até pode apresentar metamielócitos em alguma situação, tá? Então, eu tenho um desvio à esquerda com neutrofilia. Eu entendi que tem muito neutrófilo e tem células jovens de neutrófilo, como bastão e metamielócitos. Agora, se tiver observação, presença de desvio à direita nos neutrófilos. Desvio à direita significa que essas células neutrofílicas que foram encontradas estão hipersegmentadas, ou ainda pode vir assim, ó, presença de desvio à direita, né, ou neutrófilo, presença de neutrófilos e com hipersegmentação ou presença de neutrófilos hipersegmentados. Dá na mesma, né? A clínica vai entender que esse paciente está com alguma anemia carencial. Aí, óbvio, né, o médico vai olhar os índices hematimétricos, né, tá com VCM diminuído, hemoglobina baixa, CHCM baixo, CHCM vai apontar uma hemácia hipocrômica, não é? Além disso, a hemoglobina baixa, o VCM baixo, vai apontar aí para uma sugestão de microcitose. Um RDW elevado vai entender que tem anisocitose e aí eu vou falar, olha, essa pessoa está com anemia ferropriva, né? Então, vamos dosar a ferritina dela para comprovar isso. Deu ferritina baixa, pronto, matou a charada, né, anemia ferropriva, vai ali, então, suplementar com ferro, sulfato ferroso, tá? E, no caso, se for um VCM aumentado, né, já vai suspeitar ali, principalmente se o VCM estiver acima de 105, então, fentolitros, vai suspeitar aí do anemia megaloblástica, nesse caso, uma suplementação aí de ácido fólico ou vitamina B12, não é? Mas eu não posso administrar sem antes dosar ou determinar o que está carencial, se é ácido fólico ou vitamina B12, para isso eu vou fazer, obviamente, né, a minha determinação laboratorial. E aí, olha só, toda resposta inflamatória, como você está vendo aqui, olha, gera edema, né, então, está vermelho, está inchado, tá? Tem um centro necrótico produzindo pus, né, então, o pus já é um subproduto necrótico, né, células mortas, aonde você vai ter ali a descontinuidade da membrana celular, né, produzindo esse material purulento. Se eu pegar esse material purulento, esfregar em lâmina, né, e aí fixar pelo calor, deixar secar, né, o que vai acontecer? Eu vou conseguir corar isso aqui. E quando eu coro, né, pelo grã, né, eu vou observar essa estrutura aqui, olha, vários neutrófilos, né, presentes aqui, olha lá, neutrófilo, neutrófilo, não é só porque são neutrófilos, não é só porque não está bonito, igual aqueles que o senhor mostrou, está no meio de um campo de batalha, né, você vê aqueles soldados, é, fardados, né, bem equipados, é, bem apresentáveis ali nas paradas de 7 de setembro, né, é uma coisa, agora, se você vê esse mesmo soldado no meio do campo de batalha, na guerra, levando pancada, né, vai ser totalmente diferente a visão, é isso que você está percebendo aqui, olha, né, numa secreção purulenta, você percebe os neutrófilos que têm a função de fagocitose, como a gente viu na aula passada, não é, se apresentando aqui de uma maneira bastante peculiar. E aí, junto desses neutrófilos, olha aqui, dá para perceber que era um neutrófilo bastão, da mesma forma que aqui, a maioria deles já perderam a sua membrana citoplasmática, você enxerga que é só fragmentos nucleares, né, alguns têm uma membrana um pouco mais íntegra, né, é, e aí você consegue perceber melhorado a visão, mas, né, por que que eles perderam a membrana citoplasmática? Porque o campo de batalha é assim, né, você mata, você morre, e aí perde a membrana citoplasmática, essa membrana citoplasmática tem fosfolipídio, se transforma em fosfocolina, a fosfocolina é o material que está junto ali com o pulso, isso cai na corrente sanguínea e estimula o fígado a produzir proteína ser reativa, tá? Por isso que quando você começa um processo infeccioso, normalmente você vai encontrar no leucograma neutrofilia com PCR PCR alto, tá? Porque a própria situação purulenta, né, gerada aí pelo processo infeccioso, libera também fosfocolina que cai na corrente sanguínea e você vai começar a produzir proteína ser reativa, tá? Então, olha só, quando eu tenho neutrófilos no meio da situação e o agente agressor, olha, cocos gram-positivos em cadeia, sugestivo, né, de streptococcus, ok? Por que sugestivo? Eu só vou confirmar no outro dia quando crescer na placa, eu fizer a prova da catalase e der uma catalase negativa, não, realmente esses cocos gram-positivos são do gênero streptococcus, tá? Aqui nessa outra situação, eu até observo, né, esse neutrófilo aqui, ele fagocitou vários cocos gram-negativos ou diplococcus gram-negativos, que pode ser uma Neisseria meningitida, se for um material licórico, por exemplo, ou pode ser uma Neisseria gonorréia, se for um material de secreção uretral, olha lá, ele fagocitou muitos diplococcus gram-negativos, esse aqui ainda apresenta um pouquinho de membrana, mas isso aqui é pus do mesmo jeito, tá? Seja no líquor, seja na secreção uretral. Então, sempre você vai ver o agente agressor, né, sendo atacado aí por um neutrófilo em campo de batalha, né, olha aí, o agente agressor diplocococcus gram-negativo. E aí, esse campo de batalha, como eu falei, né, libera a fosfocolina, que vai atingir o fígado, e o fígado vai produzir proteína C-reativa, o que vai ativar o sistema complemento. A proteína C-reativa é uma proteína do sistema complemento. E aí, também, esse mesmo material aqui é o que nós entendemos como fator de crescimento de granulócitos e monócitos. Como eu tô perdendo neutrófilos e monócitos em campo de batalha, porque são duas células que fazem fagocitose, que promovem defesa por fagocitose, a diferença é que o monócito, além da fagocitose, ele também apresenta antígeno para o linfócito TCD4, estartar um processo de produção de ativação do linfócito B para que esse produza anticorpos, né. E aí, esse campo de batalha vai produzir a própria substância que vai ativar a medula óssea, né, que eu chamo de fator de crescimento de granulócito e monócito, junto com interleucinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, interferon alfa, interferon gama, lembra lá das anemias por doenças crônicas? São interleucinas inflamatórias, que se postergar por mais de 21 dias, ainda vai dar problema levando anemia por doença crônica, tá. E aí, comumente, uma infecção aguda produz esses fatores que vão ativar a medula óssea, né, no tecido mieloide, né, esse fator de crescimento, né, entrou que ativou a célula mieloide a se diferenciar em mieloblasto, né, mieloblasto, célula imatura, apresentando nucleolus, depois isso se divide em promielócito, certo? Depois os promielócitos, né, maturam, é, mais um pouquinho, são uma célula grande, até maior, né, do que os próprios mieloblastos, né, apresentando granulações grandes, grosseiras, certo? Se dividem aí, então, em mielócito, certo? Que se dividem em metamielócito, e aí a diferença do mielócito para o metamielócito é que o metamielócito apresenta uma invaginação nuclear, né, o que já prepara ele para transformar na próxima etapa, que é o neutrófilo bastão. O mieloblasto apresenta em torno de 20 micras de diâmetro, 18 micras, perdão, de diâmetro, né, com nucleolus evidentes. O promielócito apresenta 20 micras de diâmetro, ele até aumenta um pouquinho, né, apresentando granulações no seu citoplasma, núcleo com nucleol evidente ou não, tá? Depois matura em mieloblasto, você já não percebe a presença de nucleol, em torno de 15 micras de diâmetro, já diminuiu bastante o tamanho, né, condensa o núcleo, invagina o núcleo, se transforma em metamielócito, metamielócito, granulações bem finas, e aí se transforma em bastão, que já tem a estrutura necessária para promover fagocitose, né, no organismo, e aí por fim vai segmentando o seu núcleo à medida que o tempo vai passando, certo? Neutrófilo bilobulado, né, trilobulado, né, e por assim vai. Então, nessa estrutura aqui, pessoal, o que que você tá percebendo? Né, que o metamielócito, né, perdão, o mieloblasto, ele começa a maturar, a steam cell, ela já se divide ali em dois mieloblastos, né, cada mieloblasto se divide em dois promielócitos, né, cada promielócito se divide aí em mais dois mielócitos, e vai maturando. O que que você tá percebendo aqui? Um aumento escalonado de células, né, um aumento, né, normal, onde dois vira quatro, quatro vira oito, oito vira dezesseis, e aí vai embora, né, e isso é uma leucopoese normal, né, isso é uma leucopoese que se espera, né, de cada etapa. E aí, obviamente, maturando, né, eu vou ter no final bastão e neutrófilo segmentado, né, e vai lobulando isso daí tranquilamente, aumentando a população de células à medida que eu vou dividindo essas células. Agora, se por um motivo de translocação, se por um motivo de mutação, por exposição a agentes mutagênicos, né, o ser humano vira estartar um processo leucêmico, o que é um processo leucêmico? Quando algum desses clones aqui, olha, é, mieloide ou linfóide, né, são afetados, ok? Então, dependendo da, dos clones que são afetados, eu vou ter variações nas leucemias, certinho? Isso depende muito, né, da exposição, né, agentes mutagênicos, eles alteram, eles têm a potencialidade de mutar o material genético, por isso que são chamados agentes mutagênicos, que são as radiações ionizantes, são os compostos químicos, né, capazes de promover lesão no DNA, exposição a alguns compostos químicos, como o brometo de etídeo, por exemplo, né, ou outros compostos desinfetantes halogenados, né, o formaldeído, né, são todas substâncias que, quando você entra em contato ou são expostos a esses agentes, você corre um sério risco, dependendo da quantidade de exposição e dependendo do tempo de exposição, corre um sério risco de alterar, né, ou mutar o seu material genético. E quando eu falo de clones, né, celulares, uma mutação em um clone celular, uma alteração genética em um clone celular pode levar a processos carcinogênicos, nesse caso a leucemia. Como que esses processos acontecem? Todas as nossas células, pessoal, elas têm um mecanismo de defesa chamado de apoptose, a gente viu isso, né, nos primórdios aí da biomedicina. Essa apoptose, ela faz com que a célula, quando ela entra em erro genético, né, ou quando ela tem alguma situação que não é conformidade com a vida ou é inviável à vida, essa situação vai levar a célula à morte celular programada, que eu chamo de apoptose, certinho? Nessa apoptose aí, o que vai acontecer? A célula morre e não posterga aí a sua linhagem. Por exemplo, se um mieloblasto, né, se dividir e esse mieloblasto ficar alterado geneticamente, promover um erro na divisão mitótica, promover um erro na duplicação do material genético, essa própria célula já tem um mecanismo de autodefesa que ela se autodestrói, para que não continue o seu clone promovendo essa situação para uma situação carcinogênica no ser humano, tá bom? Agora, quando sofre uma mutação nos genes promotores da apoptose, né, aí esse gene já não funciona mais, e aí a pessoa perde o controle da morte celular programada. Por um outro lado, essas mutações também geram, né, o desequilíbrio dos genes promotores da divisão mitótica, que gera uma mitose descontrolada e, por um outro lado, gera uma célula com mitose descontrolada sem controle da apoptose. E é onde eu tenho a proliferação celular descontrolada, conhecida como câncer ou carcinogênese. Quando isso acontece, né, em tecido mieloide, eu tenho leucemia mieloide. Quando isso acontece em tecido linfóide, eu tenho leucemia linfóide. E uma das primeiras situações que a gente observa no leucograma é, primeiro, presença de linhagem de células imaturas, porque é normal a gente encontrar neutrófilo segmentado, neutrófilo bastão, né, em um leucograma humano normal. Tem situações de infecção grave que você pode até encontrar mielócito também, tá? Mas, nessa circunstância, pessoal, você pode começar a encontrar células imaturas, como mieloblasto, promielócito, né, mielócito, de maneira desordenada, e aí sim ser caracterizado uma leucemia mieloide por causa disso. Você pode até encontrar células imaturas de forma escalonada, onde é comum, né, a gente sempre encontrar maior número de descendentes mais maturos, por exemplo, aqui 64% de neutrófilo, 32% de bastão, 16% de metamielócito. Estaria normal, né, sempre o mais maturo em maior quantidade do que o imaturo. Agora, o que não dá é para eu quebrar esse escalonamento, né, encontrar aqui, por exemplo, 32% de mieloblasto, opa, tem alguma coisa errada, né, 32% de mieloblasto, aí não encontra nada de promielócito, nada de mielócito, só encontra ali alguns segmentados de bastões, tem alguma coisa errada, tem algum clone de mieloblasto que tá proliferando além do normal, isso é leucemia mieloide, tá? Então, dependendo do clone afetado, eu posso ter leucemia mieloide mielocítica, promielocítica, tá? Posso ter essas leucemias classificadas de acordo com o clone que foi alterado, certo? Então, olha só, nesse leucograma aqui, né, um leucograma normal, onde a gente observa aqui o número de leucostos normais, 5.602 leucostos por milímetro cúbico de sangue, se você perceber, né, dentro desse valor de referência, tá normal, né, o valor de referência para leucostos, na normalidade, é de 3.800 a 10.600, certinho? Mas, porém, né, você vai observar aqui também que o leucograma não é somente contagem absoluta de leucostos, ele também faz a contagem relativa, onde, desses 5.602 leucostos, eu encontrei 2% de bastão, neutrófilo bastão. Não encontrei mieloblasto, não encontrei promielosto, não encontrei mielosto, nem meta. Encontrei neutrófilo bastão, que é normal, tá? E aí, olha, 2% de 5.602, eu tenho 112 bastões, né, representando esse número aqui, olha, certo? E aí, se eu olhar no valor de referência, é normal, é comum eu ter de 1 a 8% de bastão. Então, 2% está dentro da normalidade e em valores absolutos, como o valor absoluto está normal, espera que esse valor aqui também esteja normal. Olha, 112, neutrófilos bastonetes, está dentro da normalidade em valores absolutos, é de 40 a 840, então está tudo certo. Da mesma forma, neutrófilo segmentado, encontrei 53% desses neutrófilos, né, 53% está dentro da normalidade, que é de 40 a 70%. Se estivesse, né, acima de 70%, seria aquilo que eu falei, neutrofilia, tá? Se estivesse abaixo de 40%, seria neutropenia, tá bom? E quando começa a encontrar aqui, por exemplo, bastão acima de 8%, aí seria um desvio esquerdo, ou seja, presença de células jovens acima do normal. Se começa a encontrar metamielócita acima de 1%, desvio esquerda. O fato de encontrar metamielócita já é um desvio esquerdo, não é? Mas até 1% aqui, dependendo da infecção, é aceitável, tá bom? Então, tudo que eu encontrar daqui pra cima, né, metamielócita, mielócita, promielócita, já é um desvio esquerda. E bastão acima de 8% também já é um desvio à esquerda. E aí, desses 53% de neutrófilos segmentados, né, 53% de 5.602 representa um número de 2.969, né, o que também está dentro da normalidade, que é de 1.600 a 7.000. Se eu somar o número de neutrófilos segmentados com o número de neutrófilos bastão, dá 53 mais 2%, 55%. Então, isso aqui representa o número de neutrófilos totais, né, que é a soma também desses dois números absolutos, olha, 2.969 com 112, 3.081, que também está dentro da normalidade. A gente usa muito esses neutrófilos totais pra representar aquilo que eu falei, neutrofilia, aonde se tiver tudo acima disso aqui, 79%, já é caracterizado a neutrofilia, ou acima de 7.940. E o zinófilo, né, que tem a função aí de defender contra parasitos, processos alérgicos ou intoxicações alimentares, porque ele atua mais a nível de intestino, né, e aí o zinófilo, 1% foi encontrado, é normal de 1 a 6%, então tá tudo certo, 1% de 5.602, 56, e aí eu tenho dentro da normalidade que é 50 a 600, esse número está normal. Basófilo, 0%. Por que 0%? Porque é muito difícil você encontrar um basófilo, né, na circulação periférica, porque normalmente os basófilos são produzidos e eles migram para tecidos como fossas nasais, né, nasofaringe, orofaringe, né, intestino. Por que, pessoal? O basófilo faz parte da produção de estamina, não é? Então, ele faz parte das hipersensibilidades do tipo 1. Quando você tem uma hipersensibilidade, que você produz IgE, um anticorpo relacionado à hipersensibilidade do tipo 1, esse IgE vai procurar um basófilo e se conecta ao receptor do basófilo. Então, quando você entra em contato com o alérgeno, que você já produziu IgE, né, esse IgE encontra o alérgeno e ele estará ligado ao basófilo, né, olha lá, eu gosto de desenhar. Então, tá aqui o basófilozinho, né, basófilo. Na superfície do basófilo tem aí o receptor, né, de... Esse amarelo aqui deu ruim com branco, hein? O receptor aí, né, de IgE na superfície do basófilo. E aí, esse receptor de IgE, quando você produz um IgE qualquer, o IgE vem e se liga aqui, ó, na superfície do receptor. E aí, quando você entra em contato com o alérgeno, né, o alérgeno vem, se liga ao IgE, olha, ele se ligando aqui. E quando isso acontece, né, o IgE manda um sinal transmembrana para o basófilo, e o basófilo, que é produtor de estamina, degranula o quê? A estamina. Aí dá ruim, né? Aí deu ruim, meu amigo. Aí você começa a ficar com narigão de batata, né, espirrando, você começa a ficar, né, alérgico, certo? Sentir os sintomas, os sinais e sintomas da alergia. Até por isso que você não encontra muito basófilo na corrente sanguínea, porque eles são produzidos e migram, né, para outras partes aí da sua constituição. E aí, pessoal, nessas situações aí, adversas, né, você pode encontrar, se a pessoa estiver com o quadro alérgico muito acentuado, aí sim, você pode encontrar muito basófilo. Ou se ele estiver com leucemia, também, você pode encontrar muito basófilo na corrente periférica. Que é uma característica de leucemia, tá, mieloide. E aí, olha, tanto é comum você encontrar 0%, que o valor de referência é de 0% a 3%, certinho? Acima de 3% já deu ruim, né? Ou é processo leucêmico, ou é processo alérgico, certo? E aí, o valor absoluto é de 0% a 200%, então aqui está tudo certo, está tudo normal. Linfose, 34%, é comum você encontrar de 18% a 40%, certo? E aí, nesse 18% a 40%, está dentro do normal, então aqui está 34%, está ok. 34% de 5.602 é 1.905, que está dentro também da normalidade, que é de 1.000 a 4.000, certinho? E aí, quando a pessoa está com infecção, dentro daquela continuidade, o neutrófilo promove fagocitose, assim como o monócito promove fagocitose, o monócito apresenta o antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 se ativa e apresenta o antígeno para o linfócito B, o linfócito B produz anticurpo. Então, quando você está com a inflamação aguda, qual tipo de célula que está presente promovendo fagocitose? É neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado. Então, toda inflamação aguda, você vai ter neutrofilia, tá bom? Vai ter um aumento do número de neutrófilos, certinho? Assim como, nessas circunstâncias, você pode ter também um aumento leve de monócitos. Nessa situação, pessoal, a próxima etapa, o monócito apresenta para o linfócito, começa uma expansão clonal de linfócito. Então, quando você tem esse quadro aqui, olha, acima de 40% ou acima de 4.000 linfócitos, você está tendo uma linfocitose. 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 E aí, essa linfocitose, pessoal, é característica que você já está entrando num quadro de estartar linfócito para a produção de anticorpos. Então, quando você bate o olho no leucograma, né? Eu já estou te ensinando aqui a interpretar o leucograma, que tem uma linfocitose em andamento, você pode perceber que essa pessoa já está produzindo anticorpos. É nessa etapa, né, que se você fizer uma sorologia, lá na imunologia, você vai começar a perceber a presença de anticorpos. A pessoa está com covid, né? Vamos falar da atualidade, não é isso? A pessoa está com a doença atual. Você vai, obviamente, pegar ali o leucograma dessa pessoa e vai observar, se tiver muito linfócito, ela já está produzindo anticorpo, que normalmente acontece ali após o 14º dia. Então, se você pegar um hemograma ali dessa pessoa, na primeira semana, nos primeiros sete dias, o que você vai encontrar nessa pessoa? Neutrofilia. Depois, nos próximos sete dias, na segunda semana, o que você vai começar a enxergar ali? Muito linfócito, ou seja, ela estará produzindo ou estartando a resposta moral. E aí, depois de duas semanas, no caso dessa doença, ela vai começar a produzir os primeiros anticorpos, que são a classe IgM. A IgM são os primeiros anticorpos que vão aparecer. Depois, troca-se a classe de anticorpo, eu tenho IgG. Tá bom? E aí, pessoal, você vai ver muito linfócito no leucograma nesta fase. Se for um estágio gripal, que se resolve em até 14 dias, na primeira semana, você já vai ver muito neutrófilo. Tá bom? Na segunda, muito linfócito, já com produção de muitos anticorpos. Certinho? E se resolve rapidamente. Ok? E aí, no final de tudo, os monócitos entram em ação para promover a limpeza do organismo. E aí, você vai ver uma monocitose. Então, monocitose isolada, ela pode significar que você já está vencendo a inflamação. Simples assim. Tá bom? Então, ou se você está com mononucleose infecciosa, aí você vai ter aumento de monócitos e linfócitos. Tá? Quando apresenta também linfócito atípico. O que é o linfócito atípico? É aquele linfócito que está ativado. É aquele linfócito imaturo que está ali. Porque o linfócito, ele entra em expansão clonal. E aí, você começa a ver muita atipia linfocitária em quadros em que eu tenho a resposta inflamatória humoral estartada. Como o caso da mononucleose infecciosa, entre outras doenças mais virais que estimulam esse tipo de quadro. Tá bom? Certinho? Então, pessoal, olha só. Analisando aqui esse leucograma, eu tenho sempre as contagens relativas. E também tenho sempre as contagens absolutas. Onde a porcentagem em relação à questão absoluta, eu tenho o valor absoluto destrinchado de cada uma dessas células. E aí, comparando como a gente fez os valores de referência absolutos e relativos, eu vou chegando a conclusões clínicas. Se essa pessoa está numa resposta inflamatória aguda, se essa pessoa está numa resposta inflamatória crônica, se ela está numa produção de anticorpos ou não. E aí, deixa eu apagar toda essa coisa que eu fiz aqui. Pronto. Eu tenho aqui, como o leucograma está normal, a minha proteína C-reativa também estará normalzinha. O normal é inferior a 5 miligramas por litro de proteína C-reativa. Então, como está tudo normal, a resposta aqui é inflamatória, não tem. Então, a proteína C-reativa vai dar valores normais abaixo de 5. Tá bom? Olha aqui. E agora, nesse outro caso aqui, você observa, olha. 15% de bastão, 16 mil leucócitos. Leucócitos. Isso aqui já é uma leucocitose. 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 Certo? Leucocitose. Se já é uma leucocitose, pessoal, 15% de bastão já é um desvio à esquerda, porque o normal é até 8%. Então, tem aqui um desvio à esquerda, a presença de células jovens. E são os neutrófilos. Olha, bastão. 15% já é alterado, acima de 8%. 2.400 já é alterado, acima de 840. Ou seja, eu tenho neutrofilia. Então, leucocitose com neutrofilia é o quê, pessoal? Inflamação. Essa pessoa está com inflamação aguda. Neutrofilia. Está promovendo fagocitose, inflamação e demaciação em algum local que ela está precisando. Seja por uma infecção viral, bacteriana, fúngica, ou algum processo inflamatório qualquer. E aí você percebe, olha, claramente, 90.79. É uma infecção bacteriana. Olha, pessoal, que mágica que é essa? Bom, pessoal, isso é sugestão, tá? Neutrofilia com PCR alto aqui, olha, acima de 80, eu posso sugestionar a infecção bacteriana. Olha lá. O que pode ser a PCR alta? A proteína ser reativa alta, surge na maior parte dos processos inflamatórios do corpo humano, podendo estar relacionada com diversas situações, como presença de vírus, fungos, bactérias, problemas no fígado, doença cardiovascular, HPV, reumatismo e até câncer, por exemplo. Em alguns casos, os valores da PCR pode indicar a gravidade da inflamação ou infecção. Por exemplo, se eu tiver uma PCR alterada entre 3 e 10 miligramas por litro, geralmente indicam infecções ligeiras, como gengivite, gripe ou resfriado. Então, lá deu neutrofilia com PCR entre 3 e 10, pode ser uma gripezinha, um resfriado qualquer, certinho? Entre 10 e 40 miligramas, com neutrofilia, pode ser sinal de infecções mais graves, como, por exemplo, o herpes vírus tipo 3, que é a varicela, ou catapora. ou infecção respiratória, né? Quando eu tenho aí um resfriado que evoluiu para uma síndrome respiratória. Então, tem um PCR de 10 a 40, um pouquinho mais grave, tá? Agora, nesse caso aí, mais de 40, lembra que deu 90.79, com neutrofilia, por isso que eu falei, isso pode ser infecção bacteriana, porque geralmente, quando o PCR está acima de 40, indica infecção, infecção bacteriana. Ah, rapaz, agora eu sei como, né, olhar no leucograma, ver neutrofilia, e com o auxílio do PCR, ainda falar, né, para a pessoa falar, você pode estar com infecção bacteriana, né? Você pode estar, nesse caso aqui, com infecção viral, certo? Então, o PCR ajuda muito nessa distinção, né, pelos valores. E agora, acima de 200, com certeza, esse paciente deve estar na UTI, com sepsemia, né, né, deve estar internado, porque mais de 200 PCR pode indicar sepsemia, situação grave, que coloca em risco a vida da pessoa. Está na inflamação muito forte, tá? Normalmente, isso ocorre com infecções ou inflamações no sangue. Então, olha, isso ajuda muito, né? Então, 15% de bastão já é desvia esquerda, com neutrofilia, olha, aumenta o número de neutrófilos, né, 9.760 neutrófilos, mais 2.000, dá mais de 10.000 aqui, desses 16.000, mais de 10.000 são só neutrófilos. Então, neutrofilia, com desvia esquerda. Olha o tanto de neutrófilo presente aqui, gente, tá? O normal é de ir até 7.840, somando os dois aqui, está mais de 10.000, se eu somar esses dois aqui, olha, neutrofilia, tá bom? E osinófilo, nem percebi aqui, porque tem muito neutrófilo, né, linfócito está baixo, porque tem muito neutrófilo, tá bom? E monócito aqui também contribuindo, olha, 1.600, como eu falei, ele contribui no processo de favocitose e apresentação de antígenos. Então, ele também pode estar presente nessa primeira etapa aí de resposta inflamatória aguda. É incrível isso, né? Quando a gente consegue ler os números dentro do leucograma, a gente começa a associar e encaixar as clínicas que já aprendemos até aqui. Olha só que maravilha, né? E aí, nessa outra situação aqui, olha, agora, complicou, hein, professor? Porque eu...